Fiquei sabendo Um dia lá no céu vai haver festa Os anjos cantam em louvor da sua luz Você me disse que bebe, fuma e joga Mas não importa, Jesus vai te libertar A sua alma fica limpa pra Jesus Quando você nas águas se batizar É neste dia que você se converter Para Jesus você vai permanecer Seu nome escrito fica no livro da glória E com Jesus ele vai permanecer Deixe os prazeres que o mundo lhe oferece A vida ou morte terás que escolher Você já sabe, disse a Bíblia Sagrada Para ser salvo é preciso renascer O homem salvo tem uma vida preciosa Porque Jesus entrou no seu coração Deixou o mundo de pecado e tristeza E de Jesus recebeu libertação É neste dia que você se converter Para Jesus você vai tornar nascer Seu nome escrito fica no livro da glória E com Jesus ele vai permanecer Vou contar o meu passado E a minha conversão E a minha conversão Era amarga minha vida e triste meu coração Eu cantava para o mundo Vivendo em minha ilusão Não sabendo que eu estava bem longe da salvação Hoje eu tenho a alegria De seguir ao meu Jesus Eu tenho a grande certeza Que eu vivo em plena luz Hoje eu tenho a alegria De seguir ao meu Jesus Eu tenho a grande certeza Que eu vivo em plena luz Eu andava enganado Seguindo uma tradição Como ovelha desgarrada Sem pastor Sem direção Mas Jesus Cristo bondoso Deve ter-me compaixão Me tirou de grande estrela E me deu a salvação Hoje eu tenho a alegria De seguir ao meu Jesus Eu tenho a grande certeza Que eu vivo em plena luz Hoje eu tenho a alegria De seguir ao meu Jesus Eu tenho a grande certeza Que eu vivo em plena luz Jesus Cristo Jesus Cristo veio ao mundo Não foi para condenar Mas para dar salvação A todos que eu aceitar Quem quiser entrar no céu Tem que o pecado Tem que o pecado deixar Tem que o pecado deixar Jesus Cristo Eu tenho a grande certeza Que eu vivo em plena luz Eu tenho a grande certeza Eu tenho a grande certeza Eu tenho a grande certeza Que eu vivo em plena luz Quem está orando Quem está orando Está clamando ao Senhor Quem está cantando Está louvando o Senhor Jesus merece tudo aquilo de melhor Por isso eu gosto de louvar o meu Senhor Para ser crente é preciso sacrifício Jesus conhece Jesus conhece as nossas necessidades Seu coração tem que estar sempre com Cristo Sem ódio, sem mentira e sem vaidade Jesus é meu e também pode ser seu Aceita Cristo e seja um filho de Deus Jesus é meu e também pode ser seu Aceita Cristo e seja um filho de Deus Gosto de ouvir a mensagem do Senhor Gosto de ouvir a pregação de um pastor Não sei pregar, não sei orar, só sei falar Gosto de tudo o que pertence ao meu Senhor Gosto de ver a igreja se alegrar E muitas bênçãos de Jesus vamos ganhar Tenho certeza que vocês estão sentindo Que Jesus Cristo também está neste lugar Jesus é meu e também pode ser seu Aceita Cristo e seja um filho de Deus Jesus é meu e também pode ser seu Aceita Cristo e seja um filho de Deus Como ele azorou naquele monte de Deus Que foi ouvido pelo nosso Criador Na mesma hora, fogo lá do céu desceu E os capitais com seus cinquenta devorou Queima Jesus, toda fúria do inimigo tentador Queima Jesus, o luz da vitória e o poder consolador Como Elias e os profetas de Baal Quem disputava sobre o verdadeiro Deus Eles clamaram até meio dia sem resposta Mas o Deus vivo de Elias respondeu Queima Jesus, toda fúria do inimigo tentador Queima Jesus, o luz da vitória e o poder consolador Como nos dias de Sodoma e Gomorra Que o pecado ali se multiplicou Foi destruída pelo fogo celestial Que lá do céu sobre ela Deus mandou Queima Jesus, toda fúria do inimigo tentador Queima Jesus, o luz da vitória e o poder consolador Jesus nasceu na cidade de Belém Assim cumprindo as profetas de Belém Assim cumprindo as profecias do Senhor A sua mãe o levou a Jerusalém Para lhe ser apresentada ao Criador Lá existia o profeta Simeão Ao qual o Espírito Santo de Deus revelou Dizendo não morrerás Dizendo não morrerás antes que veja Nosso Senhor Jesus Cristo Salvador Dizendo não morrerás antes que veja Nosso Senhor Jesus Cristo Salvador João batizava o povo no Rio Jordão Naquele meio Jesus Cristo apresentou E foi dizendo me batiza João Batista E aquele ato ali se realizou Descendo Cristo Nazareno Descendo Cristo Nazareno batizado Logo de poeça das águas se arretirou O céu se abriu e o mal você ouviu O nosso Deus ao seu Filho assim falou O céu se abriu e o mal você ouviu O nosso Deus ao seu Filho assim falou O céu se abriu e o mal você ouviu O céu se abriu e o mal você ouviu E o céu se abriu e o mal você ouviu Vocês têm visto em São João 3 a seguir O que Jesus ali podemos falar Quem não nasceu do Espírito e da água Não terá parte com Jesus o Salvador Quem não nasceu do Espírito e da água Não terá parte com Jesus o Salvador Dia 3 de junho de 62 Pois o ministério Jesus levantou Fugindo nosso irmão missionário Davi Miranda pastou Ele encheu o Espírito Santo Para lutar contra o tentador Assim os tempos foram se passando E esta obra se multiplicou Muitos irmãos foram ungidos E vem trabalhando para o meu Senhor O inimigo tem se levantado Mas cai por terra, Deus é o vencedor O ministério do Senhor Jesus Não tem polinglota nem mesmo doutores Mas o Espírito Santo de Deus Quem nos ensina é o nosso professor O qual revela toda a enfermidade A dedo ao seu povo é o intercessor Você que tem um problema difícil Não desanime, mas é só despoio Pois está o programa, a voz da libertação Que vem a igreja, Deus é amor E seus problemas serão resolvidos Por Jesus Cristo, nosso Salvador A igreja do Senhor é uma casa de oração Onde os crentes se reúnem Pra louvar nosso Senhor Jesus Cristo é poderoso Também faz operação Perdoa nossos pecados E ainda dá a salvação Se você é um enfermo Creia em Cristo, meu irmão Vem fazer uma visita Vem fazer uma visita Nesta casa de oração Na hora que o pregador Fala com satisfação Quem quer aceitar Jesus Você levanta a sua mão Na reunião de crentes Não precisa policiais Pois um crente ama o outro Nós somos todos iguais Seja preto, seja branco Seja qual for a nação Se estiveres com Cristo Tu serás o meu irmão Jesus meu rei Brevemente voltará Seus santos anjos ao mundo enviará Seus santos anjos ao mundo enviará Em toda a terra prevai Oh, que alegria Oh, que prazer Quando nas nuvens Jesus aparecer Oh, que alegria Oh, que prazer Quando nas nuvens Jesus aparecer Para todas as nações Que nesse dia haverá tribulação Por isso, amigo Prepare o seu coração Para encontrar com o autor da redenção Oh, que alegria Oh, que prazer Quando nas nuvens Jesus aparecer Oh, que alegria Oh, que prazer Quando nas nuvens Jesus aparecer Vocês que ouvem Essa nossa pregação Que não procura Abre o seu coração É Jesus Cristo Pelo pelo seu grandioso amor Que lhe oferecer Que lhe oferece Que lhe oferece Uma interna salvação Oh, que alegria Oh, que alegria Oh, que prazer Oh, que prazer Quando nas nuvens Jesus aparecer Oh, que alegria Oh, que alegria Que chegam na igreja Não abrem a boca Glorificando ao Senhor Fica apasmado Sem saber o que fazer Dando lugar Ao inimigo tentador Cuidado irmão Pra não cair em tentação Cuidado irmão Pra não perder a salvação Não batem palmas Não testificam de Deus Não contem as bênçãos Que Jesus já operou Seus corações estão Distante do Evangelho Não dá ouvido Ao que diz o pregador Cuidado irmão Pra não cair em tentação Cuidado irmão Pra não perder a salvação Estas palavras Destino de louvor É Deus que manda É Deus que manda para nós obedecer Não fique triste Porque Deus está falando Estas palavras são pra mim e pra você Cuidado irmão Cuidado irmão Pra não cair em tentação Cuidado irmão Pra não perder a salvação É Deus que manda para nós obedecer 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 Abandone este mundo Que só perece Vaidade E se converta a Jesus Que é o caminho A verdade Sou Jesus Cristo Do Êtico gloves Para 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 buscar É Deus que manda para nós obedecer É, só o homem a rever через Recebe a transformação Это Muitos estão enganados Acerca da salvação Não querem aceitar Jesus Endor é seu coração Por isso Jesus morreu Para nos dar seu perdão Quem não aceitará Cristo Perderá a salvação Só Jesus Cristo é digno Para nos dar salvação É só o homem arrepender Recebe a transformação Eu era triste Vivi em tribulação Pois amargura invadia meu coração Em minha vida eu não tinha alegria E minha alma estava na escuridão Mas certo dia Jesus Cristo me chamou Quando eu entrei na igreja do Senhor Eu aceitei o convite do pastor E Jesus Cristo as minhas mãos levantou É só Jesus que tem poder Ele é fiel Nós podemos confiar É só Jesus que tem poder E nossas almas Ele pode libertar Agora eu tenho alegria no Senhor Porque eu tenho o Espírito Consolador Porque eu tenho o Espírito Consolador Para encontrar o Espírito Consolador Para encontrar com o nosso Redentor E nossas almas Ele pode libertar O Espírito Consolador Que a delícia Jesus andava numa grande multidão Na Palestina cumprindo sua missão Dizendo ao povo arrependei dos seus pecados Ou permanece na eterna escuridão Um dia indo à cidade de Naim Continuava o evangelho anunciar Ele encontrou ali um povo que ida Levando um homem morto para liberar Uma viúva chorava desesperada Muito sentida pelo seu filho querido Pois era aquele filho único que ela tinha E seu esposo também já tinha morrido E Jesus vendo aquele grande desespero Teve por ela uma grande compaixão E foi dizendo a ela mulher não chore E sobre o morto estendeu a sua mão Naquela hora toda a multidão parou E Jesus Cristo ao defunto ordenou Tocou o esquife e disse em Mancebo levanta E nessa hora o morto ressuscitou E aquela mãe que chorava de tristeza De alegria glorificava o Senhor Em nosso meio levanta o grande profeta E o nosso Deus o seu povo visitou E em nosso meio levanta o nosso povo Amém lhe luz do 포 Agora